Olha a caçambinha do Bujena Por favor A caçambinha dessa ai eu queria É Da uma Fortalecida para ele no canal Se inscreve lá Renato Bujena Vamos inscrever lá depois também A caçambinha da hora Tudo nos alumínio Cê é louco E olha o badanão Renato Bujena Youtube É massa Beleza rapaziada Abastecer aqui e tomar um banho E dar a caçambinha Já sentou bem já Só que eu achei que eu acordo As cordas estão tudo pretas Ela sentou bem os bags já Agora não mexe mais Eu tinha botado quatro cintas aqui nos bags mais altos lá Para não dar problema Aqui é o Caminhãozinho dos caras ali Eu já não esqueci o nome A famosa Shinerai Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Na hora Na hora Metei um banho ali para Dallas Se não eu não teria me enrolado Pera ai Estamos ai Passando Carambeio Eu juntamente com ele Ai Esse botandinho né Vamos ver se ele vai passar Nossa Avento suave Vai passar mesmo Vai passar mesmo Vai passar mesmo Vai passar mesmo Não entendeu Guardando Eu já like Bote 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora são 20h para as 11h, saí do hotel umas 2h da manhã e cheguei no Curitiba. Vem do Porto. Saí tarde demais de lá. Tá bom, amanhã eu vou chegar lá e botar para o chão e já era. Agora eu vou carregar outro. E tudo certo. Rapaziada, não estou conseguindo dar mais os gritos, cara. Minha garganta tá ruim, tá ruim. Não sai mais. Perdi o dom dos gritos. Agora os vídeos vão ficar sem graça. Ai meu Deus. Libera né, libera. Vamos ver, Curitiba 125. Nas duas horinhas daqui para Curitiba. Digamos que agora é 11h. 11h, 11h. Mais tardar 2h da manhã, passando Curitiba. E se botar né, o Dodi tá lá no Tibagi abastecendo. Por nada eu alcanço ele, acho que não. Não, indo com aquela pressão dele. Na macaca véia. Isso é louco. É rojão demais, moço. Nós vamos acelerar né. Não temos preguiça. Aí diz, tá barato. Ó, tem que trocar as lâmpadas do farol. A lâmpada queimada, ó, indo pra acabar. Tem uma derrota, tem que andar só na alta. Sorte que a alta dele tá meio regulada pro chão, senão, ó. Já tinha apanhado já. E aí, ó. Ó, vamos lá. Nós vamos lá pegar o hão. Ó, vamos lá pegar o hão. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Eu não tenho o que fazer, vou botar uma firmeirinha, eu vou botar uma firmeirinha, eu vou botar uma firmeirinha, eu não sei se o ronco vai pegar no big, mas olha, o cara cruza a marcha dentro do verde ali, é louco, dá um ronco muito da hora, é um ronco bem estrolado, é um ronco, é um ronco, é um ronco, é um ronco bem, é um ronco bem, é um ronco bem, é um ronco bem, é um ronco mais alto, é um ronco mais alto, mas pode, o cara sente que não vai conseguir gritar, a garganta já está fechada, tanto, por ver... Ai meu deus! Péu de colina, tem que fazer! Péu de colina!